No dia em que oficializámos o início do novo ciclo para a nossa equipa de futebol, a minha primeira palavra tem de ser dirigida a José Peseiro. Sei que no futebol tudo é julgado em função do momento, mas para lá da espuma dos resultados que tenho de realçar, as qualidades humanas e profissionais do treinador que escolhemos em junho, de forma convicta e racional para conduzir o suporte e o clube de Braga. José Peseiro lidou com um conjunto de circunstâncias inocitado e que criou em torno da equipa um ambiente adverso e que impedia que esta expressasse toda a sua qualidade, sendo a minha obrigação promover a coesão e proteger a integridade do grupo, conversei com José Peseiro e percebemos que este desfecho era inevitável. José Peseiro fica na história do suporte e clube de Braga, mas fica também no coração de todos aqueles que com ele lidaram e que testemunharam a sua paixão pelo jogo, a sua devoção ao trabalho, a sua humanidade no trato pessoal. É de alimentar a justiça que lhe deixe esta singela referência e alargo ao treinador Abel Ferreira, pela forma corajosa como correspondeu ao meu apelo e pela sabedoria com que liderou a equipa durante os últimos dias, conduzindo-a a uma grande vitória em Albalado. Abel demonstrou que o suporte e clube de Braga está muitíssimo bem servido na sua estrutura e que tem profissionais de excelência. A minha segunda palavra é para Jorge Simão. Quer dizer a todos os sócios e adeptos do nosso clube que contratámos um treinador que personifica os valores do Braga. Jovem, ambicioso, inconformado, exigente e vencedor. Um treinador que, à imagem deste clube, construiu a sua ascensão, sem benesses, para que só com base no trabalho, no esforço, na dedicação e na competência. Absorbendo tudo depressa, tudo o que o rodeia, procurando sempre ver para além do momento, traçando constantemente novas metas e novos desafios. Jorge Simão é um treinador à Braga e que vai ter no Braga uma estrutura e uma equipa preparada para tal, tal como ele, a ambicionar e lutar sempre por mais e melhor. Com ele, terá um grupo que compreenda a exigência do que é representar o suporte em clube de Braga. Um grupo de qualidade e que nunca prescindirá dos valores que nos unem e que são a divisa deste emblema, o emblema dos guerreiros. Jorge Simão é o meu treinador, é o nosso treinador, a quem daremos, como sempre acontece nesta casa, todas as condições para desenvolver com resultados o seu trabalho. Estou certo de que saberá cativar o entusiasmo de todo o universo braguista e que merecerá o apoio incondicional de todos os sócios e adeptos do suporte em clube de Braga. É eles que me dirijo terminando. Quando não atingimos os nossos objetivos a que nos propomos, todos devemos de ser confrontados. Quero que fique claro que não excluímos, não excluo ninguém da reflexão e da crítica. Como presidente do suporte em clube de Braga, conheço e assumo todas as minhas decisões e todas as minhas responsabilidades. Serei o primeiro a sacar de cada momento as suas consequências e o primeiro a indicar o caminho a seguir. Olho para o futuro ciente daquilo que somos no presente e de que nos trouxe até aqui. O Braga é hoje uma força desportiva humana e respeitada e temida. Nenhum emblema em Portugal e poucos na Europa cresceram o que nós crescemos nos últimos anos. Que nenhum de nós, sócios, adeptos do suporte em clube de Braga, tenham a menor dúvida. O Braga é hoje um clube muito envijado. Eu, como vós, sinto-o diariamente. Com orgulho, digo-vos e repito, porque a inveja alheia é a prova derradeira de que somos mesmo muito grandes. No dia em que damos as boas-vindas ao Novo Guerreiro, termino com a convicção que me move, que me conforta. Há de sentir que a competência e a paixão da nossa estrutura, a união de todos nós, adeptos, enormes e único clube, o Braga será uma força indestrutível. Mr. Jorge Simão, esta é a sua casa, esta é a sua gente. Bem-vindo, muito obrigado. A primeira coisa, como é óbvio, acho que é muito fácil perceber a motivação com que eu chego aqui. Eu recordo ainda que há dois anos atrás eu estava na 2ª B e dois anos depois estou aqui neste lugar. É uma coisa inacreditável para muita gente e se eu dissesse que o era para mim, não estaria de todo a ser correto, porque sou muito convicto realmente naquilo que posso fazer. E acho que também isso é uma das coisas que me faz, ou que me fez, ter este trajeto e estar aqui. Gostava de deixar também uma palavra, como é óbvio, aos chaves, aos agentes de chaves, ao clube, aos seus diretores e principalmente aos seus jogadores, porque foram eles que me permitiram estar aqui, porque me trataram, me receberam de uma forma única que caracteriza aquelas gentes e queria deixar, como é óbvio, esta palavra de gratidão. Por outro lado, queria dizer também outra coisa, manifestar uma palavra de apreço também por aquilo que o Abel conduziu a fazer nestes dias que conquistou uma vitória muito importante para o clube, e não só a vitória em si e os três pontos, mas a forma como conseguiu fazê-lo. Não queria deixar passar isso em claro e uma palavra de apreço. E por fim, queria manifestar aquilo que me move. E chegar a um clube, neste momento, como a Obraga, com 14 jornadas de corridas, com dois objetivos do clube, que entretanto ficaram já por terra, mas que ainda faltam 20 jornadas do campeonato e a Taça da Liga para disputar, o que eu acho fundamental e aquilo que me move é traçar um rumo para o qual todos nós iremos trabalhar. E, como de costume, não sou eu que o traço, somos nós. E já tive a oportunidade de discutir com os jogadores, porque são eles que conquistam as vitórias, aquilo que nos propomos fazer até ao final da ECA. E isto, eu acho que é o ponto fundamental desta minha intervenção. Eu não tenho a coragem de estar neste lugar e de chegar aqui, no terceiro lugar do campeonato, e dizer que vou estar pelo quarto. Não tenho coragem de o fazer. Portanto, aquilo que nós pretendemos, além de, como é óbvio, lutarmos para conseguirmos manter esta posição, porque não descobriremos mantê-la, como é óbvio, mas há um objetivo pontual que nós definimos, que nós definimos. Não fui eu que o defini, fomos nós. E quando digo nós, digo equipa técnica e jogadores. E há um objetivo pontual que nos vai permitir ter sempre um ponto, uma meta, pela qual todos iremos lutar. e são 65 pontos. 65 pontos é a meta pela qual nós nos propomos lutar. A razão pela qual chegámos aos 65 pontos é uma questão curiosa. Não me parece que seja importante dizê-la aqui. Tem, obviamente, a ver com, em linhas muito gerais, com aquilo que o Braga tem feito nos últimos anos e com aquilo que o Braga tem feito no decurso desta EF. Portanto, esta, como é óbvio, é a ideia forte da minha intervenção. 65 pontos é a luta que nós nos propomos. Ok? Muito obrigado a todos por esta recepção. Obrigado, Presidente, pelas palavras e fico ao dispor, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.